E aí, meus amigos, tô saindo de Palotina, da casa da minha mãe, a galera aqui na fila, ó, pra carregar o caminhão, meus amigos, olha aí, olha lá, hoje tá mais, ontem tinha só aqui, galera, antes da placa aqui, ó, é, pra nós hoje é uma quarta-feira, quarta-feira hoje, olha aí, meus amigos, eu acredito que aí é pra descarregar ou pra carregar, hein, é pra carregar, porque os pneus ali, ó, não tá, tá vazio, cara, é pra carregar, então vai vendo aí, galera, quando eu falo que a prancha lá, nossa, não pega fila e tal, às vezes pega uma horinha, duas, essa galera tá desde ontem de manhã, beleza, meus amigos, então estamos saindo de Palotina, sentido Cascavel, ficamos quatro dias na casa da minha mãe e da minha irmã aqui em Palotina, não gravei que eu tava muito mal, mas vamos começar a gravar os videozão top da galáxia pra vocês aí, tá bom, meus amigos? Palotina! Amigo, Paulão tá indo de Palotina pra Cascavel, aqui é a cidade chamada Sede Alvorada, eu não sei se é cidade ou é uma vila, mas tem um posto top aqui, tão de parabéns, tão de parabéns, porque olha aqui que eu vou mostrar pra vocês, o estacionamento, apesar de ser pedrinha batida, olha ali, tem mesinha, tanque, Ana, tem tanque, Ana, deixa eu dar o zoom pra galera ver, olha ali, meus amigos, churrasqueira, mesinha, o lixeiro lá, tanque pra você lavar sua roupa, tipo, você fica aqui pra carregar sábado ou domingo, né? Olha, tão de parabéns, agora não tem caminhão, porque pra nós aqui já vai dar 10 horas da manhã e a galera já tá trabalhando, né? E tem muito estacionamento pra lá, lá tudo é estacionamento. Olha só, se todos os postos tivessem isso aí, é uma preocupação pra o bem-estar do motorista. Se preocuparam com o motorista, isso é bonito, porque tem que se preocupar com o motorista, gente. Ó, com certeza, a estrutura que tem aqui, o banheiro deve ser limpo, né, Ana? Com certeza. Olha ali, ó, o irmão caminhoneiro ali, ó, tá vendo? Aqui no Brasil é normal, eles bater papo, ó. Deu chuva de vento e destelhou aquela lá, ó. É mesmo, aqui, aqui já é a sua alta, olha aí. Rapaz, eu tô falando, não sei, galera, o que... Olha lá, lá tão dormindo, a galera também tá dormindo lá, ó. Eu vou bater aqui do lado dos carros, mas tá de parabéns o posto aqui, posto de Sede Alvorada. Pera, tô no posto Sabiá aqui, já encontrei seguidor aqui. Seu nome? Ademaus. Ademaus? Ademaus, caminhoneiro Rocha Bambu. Tá indo pra onde agora? Tá carregado? Aí sim, ó. Vem os vídeos lá. Dá abração, vamos fazer a foto, Bruno? Aí, ó, fala pro Bruno Caprichal. Tá fechado, Bruno. Vai lá, Bruno, ó, a foto, a foto, ó. Vai com Deus. Tá aí, galera, seguidor do canal aí, ó. Vai com Deus. Graças a Deus, aonde eu passo aí, a galera me conhece. Muito feliz aí, ó. Tá vendo? Tá no bitrenzão, vai carregar o caixote, ó. Vai carregar o caixote. Vou ali no outro lado ali, então, fazer a entrega, a outra primeira, amanhã cedo. Olha aí, meus amigos, aqui de Cascavel, que liga Curitiba, ó, tem uma balança móvel. É uma balança que eles colocam aqui pra pegar a galera de surpresa, ó. Eu passei aqui a guarinha, tava aberta. Me parece que agora tá fechando, ó. Olha pra vocês verem. Eles colocam um negócio aí provisório no chão. Olha aí. E aí a giripoca-pia, meus amigos. Aí o fi chora, a mãe não vê. Não tem choro, não, ó. Acabou de fechar agora, mas tava aberto o dia inteiro aí, ó. Olha os caminhãozão do Brasil, galera. Os rodo-caçamba, que chama aqui, ó. Olha aí o tamanho dos caminhões. Ó. Chora! É um invecão, galera. Aqui o outro caçamba, ó. Deve tá junto. Não tá junto não, que o outro tá vazio. Esse tá carregado, ó. Esses caminhões, galera, aqui nós estamos muito próximos de Guaíra. Lá é o... Tem a areia lá pra galera carregar do rio lá, né. Então, tão vindo tudo de Guaíra aí pra distribuir a areia, material de construção aí. Pra tudo quanto é canto aqui no... Na região de Cascavel, aqui. Gente do céu, tá tendo alguma coisa. Ou uma blitz. Pode gravar a polícia, amor? Pode. Nossa, tá tendo blitz, Paulo do céu. Não, mas geralmente se eu não é moto, eu acho que tá vindo algum maquinário grande da usina. Não pode ser, ó. É isso, não é blitz, não. A polícia tá fazendo escolta. Isso, escolta. Porque vê que vai vir algum caminhão grande, ou um presidente, ou prefeito, sei lá, alguma coisa aí. Ou será que teve um assalto e tão querendo saber quem foi o assaltante. Ó o cara falando ali no radinho. Falando no radinho. Gente do céu. Se a polícia brigar que eu tô filmando, eu vou falar, mas... Mas você é passageiro, não? Não, e outra coisa. Na rua pública a gente pode filmar o que quiser lá. Apareceu. Tá falando? Será que é o presidente? Ah, já sei o que não. É o exército lá fazendo acampamento, quer ver? Olha lá. É, eu já fiz isso aí. Olha lá o exército. Oi, mas por que tem que parar a rota? Porque é um comboio aí. Vai vir muito. Ah, comboio! Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Grava aí, amor. Ela deixou até a gente ir. Não, não posso pegar. Olha que legal, gente. Ai, que top. O Paulo já serviu o exército. Olha só o soldado. Gente, ó. Liga o azirene. Eita. Que legal, gente. Olha. Adorei. Deixa eu fazer um stories. Amor, segura aqui. Não, não pode deixar que eu seguro. Eu seguro, eu seguro. Pessoal, olha só o comboio do exército aqui, ó. Isso aqui, Ana, eles ficam no acampamento aí. Sete dias, cinco dias. Entendeu? No meio do mato aí. Já estão voltando pra casa agora. Olha que legal, gente. Que diferente, né, amor? Show de bola. Aí parou o trânsito aqui, ó. Olha o trânsito aí. É, Brasilzão. Brasil, sente. Sente. Do Paulo já serviu o exército. Fala aí, amor. Serviu na décima quinta brigada de infantaria motorizada. Sim, exatamente. 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 Fui cabo do exército. Cabo? Cabo. Ó, chique é ele. Bravo, brabo, brabo. Bravo, brabo. Comprado é roideirão, não aprendeu. Ó, rirão, tirão, lá de pássima. Meu Deus. É meio nojento. Olha. É sangue coagulado. Ah. Ó, já respira agora. Já desentupiu pra mim. Gente do céu, saiu um tufo ali, olha isso. É isso aí. Vou colocar o fio aqui. Pensa que é o final, Paulo. É o final. É o final. Olha, cara. Ah, esse é o último. Esse é o último macho. Olha lá, gente, não acredito. O tamanho da placa que tinha ali dentro. Eu acho o gosto. É isso. Olha. Olha. Oh, my God. Tá explicando por que o Paulo não tava respirando. Mas agora aqui tá bom, meu Deus. Santíssimo. Olha, por favor. Alô, respira pra nariz. Sente. É estranho, né? Tá conseguindo, Alô? Nossa, tava trancado. Agora tá. Tenta respirar. Tenta passar direito aí. Olha, o Paulo tá respirando, gente. Gente do céu. Tá emocionado, Alô? Agora vai passar. Esses crostos e esses serem coagulados é normal, né? Aham. Às vezes fica um pouco mais duro, um pouco mais seco. Olha. No caso dele, tá molhado ali e sai tudo. Agora. Tchau. Passando aqui pra mandar um abraço pra João Vitor Passarella. Quem é o João Vitor Passarella, Ana? Gerro do Pulga. Pulga, que é casado com a Bruna. Casal Estradeiro, eu deixar marcado. A gente teve o prazer de conhecer eles. E a gente ainda quer comer na caixa de boia deles, né? Aquele dia não deu certo. Exato. E a gente já marcou um encontro, gente. Em março, nós vamos nos encontrar lá na praia. Depois a gente entra em detalhes. Então, abração Pulga. Abração Bruna. João Vitor Passarella. João Vitor Passarella. Da Passarella. Se nós nos encontrarmos, vamos fazer a pôr do Bruna, hein, João Vitor. É, vamos tirar. Não vou acreditar. A do Bruna, o senhor não quer? Não, não, não. Aí, então, tu já tá vendo, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Vai lá, amor, fazer a foto do Bruna com ele. Eu tenho um recadinho pro Bruna. Eu tenho um recadinho pro Bruna. Quando for foto do Bruna, eu quero... Bruno, saca nem demais. Posso falar com o Bruno? Pode. Bruno, você lembra lá em Santa Catarina que um menino falou pra você? Bruno, se não ficar boas fotos, eu vou te dar uma chinelada. Ah, tu mesmo. Eu vou te dar duas, Bruno. Ah, eu lembro do menino lá. Você lembra da chinelada? Engraçadinho, né? É, muito engraçadinho. Olha, capricha, Bruno, hein? Ó, nós estamos com um casal veio de Curitiba. Seu nome? Meu nome é Ruth. A Ruth. Eu, Moacir. O Moacir tava correndo, né, Ruth? É. Tava correndo. Falou, Bruno, que ele não quer aparecer na foto do Bruna. Bruno, sacaria demais. Vamos lá então, Brunão. A galera veio de longe ver nós aqui, hein? Com certeza. Vai sair a foto agora, hein? Olha a chinelada, Bruno. Ó, Bruno, ela tá te ameaçando, hein? Vai lá, Brunão. Vai lá, Brunão. Vai lá, Brunão. É bravo. É bravo. A FOTA, A FOTA, A BOOOOO! Não assiste a Ana e o Paulo Landim? Aí, mas então olha aqui, ó. Acompanha aqui e tal e tal, né? E onde a gente vai nos encontrinho, mas eu não quero fazer muita foto pro Bruno pra não cansar ele, né? Não vou embora sem a foto. Eu quero a foto. Aí tem que fazer mil fotos lá. Mas tá bom. Então vamos deixar vocês aqui na foto. Tchau, meus amigos. Chegou o grande dia. Chegou a hora. A gente já sabe quem é um ganhador. E a gente vai ligar pra ele ao vivo e acorda pra vocês verem agora aqui. Então, ó, só relembrando como que funciona o nosso sorteio legalizado. Tava tudo escrito lá no site de compra. Então, vamos lá. O sorteio foi encerrado às vendas dia 7, né amor? 7 de outubro. Só que, pelas leis, pelas regras da justiça, tem que esperar 8 dias para o sorteio mesmo. Então daí foi pela Loteria Federal no dia 16, quarta-feira, dia 16 de outubro, confiram lá. Depois que é sorteado os números, a gente precisa de 24 horas pra conferir se o ganhador é verídico. Se ele não é da família, daí não ganha o prêmio, sabiam disso? Se não trabalha na Loteria Federal. Não pode trabalhar pros órgãos da Loteria Federal, senão não ganha. Então, agora mesmo a gente recebeu a resposta final. O nome do ganhador é Jefferson, ele é de Curitiba. Curitiba. Nós vamos ligar pra ele agora. Tô amando. Ai, meu Deus, tá ligando. A mãe tá aqui. Jefferson Machado mesmo? A mãe tá curiosa aqui. O nome dele é Jefferson Machado. Sim. Ai, meu Deus. Deve estar trabalhando, é 4h40 agora. Jefferson Machado! Fala, Paulo, aqui. Sabe por que eu tô ligando ou não? Ah, não acredito, cara. Tem como. Levou o caminhão. Levou o caminhão. Tem como. É mentira. Não. Verdade. Verdade. Tá vendo? Levou o caminhãozão. Não faz, Paulo. Você não conferiu o sorteio da Loteria Federal ontem à noite, né? Não. Então, você é o ganhador. Você é o ganhador do caminhão. Levou o Brutão. Não me acredito. Eu vou chamar meu pai aqui, minha mãe. Não me acredito. Chama lá. Chama. Você é caminhoneiro? Você é caminhoneiro? Não sou não, pai. Não é não. Vem cá. Vai aqui. Chama a mãe também. Chama o pai. Não sou não, Paulo. Então, você não é caminhoneiro? Não sou. Você mexe com o quê? Sou metalúrgico. Aí sim, ó. E onde você comprou o número? Como foi que você comprou o número? Hã? Como que você comprou o número pra participar? Ah, eu vi no Instagram. No Instagram de quem? Não, eu vi. Eu vejo os vídeos do Paulo. Ah, ok. Aí sim. Obrigadão aí, ó. Daí o Paulo falou assim, ó. Comprei o número. Parabéns. Oi, eu tô passando a aula. Calma, 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 calma. Toma água, toma água. Não, tudo bem. Agora a gente vai te... A gente vai entrar em contato com você pra pegar os dados, pra gente acertar como que você vem buscar o caminhão, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai ficar conversando com você, hein? Então tá bom, então. Vamos ver se você vem buscar. Tem caminhão, então. Você tem carteira de caminhão? Porque se você não tiver, o Paulo vai pagar. Não tem. Mas você vai querer trabalhar com o caminhão ou você vai vender? O caminhão é teu, você faz o que você quiser. Eu acho que eu vou vender. Eita, nós. Tchau, meus amigos. Chegou a hora agora de ligar pro ganhador do Prêmio Extra, que você pode escolher em três prêmios. Vamos ver o que ele vai querer. Bora ligar pra ele agora. Lembrando, gente, o Prêmio Extra ficou combinado assim. Quem comprasse o maior número, ganhava. Quem ganhou foi o Raul. E, gente, depois eu vou colocar aqui a tabela de quanto que foi o ranking. E o que que tava valendo, amor? Ó, ele podia escolher uma semana viajando comigo nos Estados Unidos, ou na neve, no deserto, no meu caminhão, junto comigo. Isso, vivendo a rotina do Paulo. Que é um sonho, que muita gente tem um sonho, e agora ele vai realizar se escolher esse. Cozinhando com o Paulo dentro do caminhão, tomando banho naqueles banheiros doidos lá. O mais divertido é comerciante, trocando ideia. Mas não tomando banho com o Paulo, né, gente? Quer dar mão no banho? Aí não, aí não, Jacaré. Ou escolher um final de semana com a família Landim, num resort aqui do Brasil, por dois dias, o final de semana. Ou 10 mil reais. Agora vocês pensam, ele gastou 10 e pouquinho. Se ele pegar 10, ficou zero a zero e concorreu ao caminhão ainda. Isso aí, gente. Então vamos ligar pra ele agora. Ô, rapaz! Beleza? Tranquilo? Conhece? Ô, rapaz! Fala, meu amigo, como é que tá? Só ouro, só bênção. Tchau! Você sabe quem nós tá te ligando? Poxa, não sei não, cara. Ou o maior comprador, ou o maior comprador, ou o ganhador. O maior comprador. O ganhador saiu pra Curitiba. É coisa boa. Que coisa boa. E quem que você vai escolher? Olha, cara, que felicidade. Agora é a hora. Quem será que você vai escolher? A gente vai conversar no particular depois, tá? Oi, tudo bom? Aí, meus amigos. Como prometido, ó. Aqui o Arla se vende no galão. Tem em cima até derramar na boca, ó. Tá vendo? Arla. Os dois. Tem dois tanques do caminhão. Os dois tanques cheios, galera. Vai uma paulada pra encher. Nós estamos enchendo os dois até na Guela. A galera tá colocando Arla. Produto Arla aqui também. Olha aí. Vai levar o caminhãozão com os dois tanques até na Guela. Enchendo o tanque de Arla. Estofamento Gedão. Zero bala. Galera, o caminhão saiu pra Curitiba. O rapaz tá vindo buscar amanhã. E como prometido, tô enchendo os dois tanques, hein. Vai levar o tanque cheio. O rapaz não é caminhoneiro, é metalúrgico. Pessoa humilde, simples, merecedor. Todo mundo é merecedor. Quem compra tá merecendo, né? Mas levou o caminhãozão, ó. Caminhão em dia, estofamento dentro, ar-condicionado. Ar-condicionado, pneusada. Motor recém-feito, o motor. Meteu, o motor tá novinho, novinho. Levou o caminhãozão avaliado em mais de 300 mil reais. Acreditou. Comprou, participou. Levou. Parabéns aí pra ele, tá? Amanhã eu vou tá fazendo vídeo aqui no YouTube e no Instagram. Quando ele tá vindo buscar o caminhão aí. O tanque vai até na Guela aqui, ó. Olha aí. Galera, tô aqui no Poço... É Poço Graciano? Poço Graciano. Poço Graciano. O Anderson que é o gerente aqui. Tamo aqui pro Oseano. E tínhamos dois tanques até na Guela, não? Tínhamos dois tanques até na Guela. Até na Guela. Pra pegar pro ganhador aí, ó. O sistema do Arla. Sistema do Arla. Abastecido. Como combinado aí, né, Paulo? Você que é de Cascavel e região. Passando aqui por Boa Vista Aparecida. Chega no Poço Graciano aqui, né? Alto Poço Graciano. Excelência em atendimento. Paulo Landinho aqui, ó. Como combinado, abasteceu os dois tancão pro cara que é o ganhador do caminhão aí, ó. E completou a Arla aí 100% do palão. A gente só abastece aqui. Eu e os parentes meus aqui. É só aqui, né? Marcelo, Moisés e Marcelo. O parente dele trabalha na lavoura aqui. Só abastece no Alto Poço Graciano. E agora é bandeira Shell, pessoal. Atendimento de primeira. Pode vir aí que nós garante. Tamo junto. Só ouro. Um abraço. Olha, galera. Tão boa vista aqui. Chegou o seguidor aqui, ó. É? Ah. E eu? Onde a gente anda aí e encontrando os seguidores aí, ó. Vê os vídeos, vizinha? Vê os vídeos todo dia. Vai lá, vizinha, só aberta. Ela coloca os serviços e ela vê nos vídeos. Como é que é o seu nome? Arlete. Arlete. E você? Fernanda. Mãe e filha. Mãe e filha. Agora vocês sabem da brincadeira da foto do Bruno? Sabe. Então, tá vendo aí, ó. Fala pro Bruno aí, ó. Ai, Bruno, tá fechando a foto. Vamos ver o que o Bruno vai aprontar, hein, Bruno? Vai lá, Bruno. Mãe e filha. Vai lá, Bruno. A foto é a mão. Olha pra galera, vem na casa do Dimas aqui. Dimas é enjoado, olha aí, galera. Hã? Só na cachaça, né, Dimas? Olha. Só na cachaça. E fala pra galera o que que é, Dimas. Licor de... Licor de café com... Sheridan's. Sheridan's. Agora a Ana vai provar pra fazer o teste, Ana. Agora é a hora. Olha que bonito que é. Prova, né? Vou provar, gente. A gente veio jantar na casa do Dimas, que é o irmão mais novo da Ana. A Maki tá aí. E a nenê tá ali. A nenê... A nenê tá arrancando. Ficou três colchinhas de partinho. Olha isso. Agora vai... Arriba, almeia, centro. Agora é a hora, vamos ver. Esse corpo de grande... Docinho? Doce? Gostinho de café? Eu ainda não mexi, ó. Porque, ó, ainda tá separado. Mata. Mas eu acho que dá pra... Ó, ó. Opa, que é suco, que é suco. Tintinho. O que é o que é? É o... O que é o suco de uva? O meu é suco de uva. Eu tô podendo beber, não. É suco de uva. E o meu é cachaça. O da Ana também, ó. Dimas, cadê essa? Bele aqui comigo. Tô, peguei a mão. Ah, eu peguei a mão pra você. Meu irmão, gente, ó. Tintinho, a cunhada não bebe, né? Vou beber, vou beber. O chefe? O que é? Eu vou na coquinha pra mim. Dona Elza vai na coquinha. Eu tô tomando antibiótico. E hoje eu não tô... Eu não tô bebendo álcool, não. O meu é suco de... Suco de uva. Pode beber. Eu misturo assim, ó. Só na cachaça. Ó o lanchinho do Paulandim. Dois hambúrgueres, zoião, alface, tomate, queijo. Cadê o seu, Ana? Olha aí, o da Ana. Brinca. Brinca, meus amigos. Brinca com nós, né, Dimas? Tem conta de serra? Tem. A dona Elza tá só na batatinha. A dona Elza é malanda. Ela não fez hambúrguer, gente. A dona Elza tá só na batatinha. Eu tenho barco de serra. Olha aí o que a gente vai... Senta, Maque. Senta, Maque. A gente fica de olho. Senta, Maque. O que eu não comeia?